Informação importantíssima, olha, fiquei preocupado, gente. Explode turbina do avião, onde estava o cantor Bruno, da dupla Bruno e Marrone. Aqui, ó, o filho dele, o Enzo, de 14 anos, estava com o cantor na aeronave. O avião decolou de São Paulo, com destino a Uberlândia, né, Sabrina? E o que aconteceu? Conta pra gente. Olha, o piloto precisou fazer um pouso de emergência em Sorocaba. A esposa de Bruno, Mariane, um amigo do casal, também estavam no avião. A gente vai mostrar detalhes dessa história pra vocês. O próprio Bruno gravou um vídeo falando sobre o que aconteceu. Estourou a turbina do jatinho que estava o sertanejo Bruno e a família dele. Estava uma mulher, a Mariane, o filho, o Enzo Rabelo, de 14 anos, e um amigo do casal. Eles saíram de São Paulo, estavam indo para Uberlândia, mas tiveram que fazer esse pouso de emergência em Sorocaba, no interior de São Paulo. Olha o vídeo do Bruno. Tudo bem, tá tudo bem aqui, graças a Deus também. Nós fizemos um pouso de emergência em Sorocaba. Estava eu, a Mariane e o Enzo, e um amigo, e os dois pilotos, uns 190, bimotor, turbo-hélice. Saímos de São Paulo pra Uberlândia. Quando chegou em Campinas, ali, a gente estava a 15 mil pés. Deu superaquecimento em uma das turbinas, e o piloto achou melhor desligar essa turbina. Ele desligou a turbina, diminuiu a outra pra planar, e falou com a gente super calmo. Estava tudo bem, que dava pra gente pousar em Sorocaba, planando, que ele conseguia pousar com os dois motores desligados. Você vê o tanto que o cara é bom. Aí, nós pousamos em Sorocaba, e nós conseguimos pousar sem o reverso, porque não podia usar o reverso, né? Que estava só com uma turbina, um avião rodava. Então, ele foi freando, e a gente pousou normal. Depois, um amigo nosso levou um carro pra mim, e a gente acabou de chegar em Uberlândia de carro. Mas está tudo bem, graças a Deus, tirando o susto, né? Porque o Enzo é uma criança, a Mariana não é acostumada a passar por isso. Eu já passei algumas vezes, né? Então, pra mim, foi mais normal. Mas as pessoas assustam muito, realmente. Mas, graças a Deus, o piloto profissionalíssimo fez tudo certinho. E, graças a Deus, nós estamos aqui, são e salvos. Mandando um beijo pra todo o Brasil, obrigado pela preocupação de todos. Vamos continuar cantando. Obrigado, Deus. Ainda bem, deu tudo certo aí com a família do Bruno. Bruno cantor, né? E olha, que susto que ele passou. Inclusive, o próprio Enzo gravou um vídeo. Assim que eles fizeram esse post de emergência, publicou nas redes sociais, depois ele apagou. Eu tenho esse vídeo, pode rodar. Vamos colocar. Oi, gente, tudo bem com vocês? Então. A gente ia pra São Paulo. A gente foi de São Paulo pra Uberlândia. Mas aí a gente foi e a gente estourou uma turbina, sabe? Ai, a gente, o Uberlândia se colocava, graças a Deus. Tudo bem. É isso aí. A assessoria de imprensa do cantor já informou que tá tudo bem com a família. Eles já estão em casa e não precisaram de nenhum atendimento médico. Graças a Deus, deu tudo certo. O piloto teve controle no momento que precisava da aeronave, né, Cadengue? E um piloto muito profissional, soube tranquilizar a tripulação, né, o Bruno, a família dele. Então, como o Bruno falou, outras situações ele já passou nessa mesma forma. Você já passou por isso? Turbulência forte. Turbulência muito forte, mas assim, eu tenho um pouco de medo. Eu já fiz um pouso de emergência e eu vou te contar, não é fácil não, viu? É, assustador, mas... Tem que ter mesmo um controle ali das emoções. Eu passei por causa da situação também, assim, de turbulência, eu fiquei bastante assustado. Mas que bom, o piloto foi muito tranquilo, né, soube tranquilizar a tripulação e que eles estão bem. Tá tudo bem com a família, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus, gente. Graças a Deus.